Olá, gente amiga, gente querida, gente que é da gente, gente que assiste o Aloe Lô, fica grudadinho na televisão, porque sabe que às 22 horas eu estou em ponto fazendo para vocês o nosso programa, levando encantamento, levando informações, levando entretenimento, tudo aquilo que vocês merecem. Por quê? Porque vocês são pessoas do bem, pessoas de coração, pessoas que têm realmente amor pela família, amor pelo amigo, enfim, eu sei quem vocês são, porque no meu Twitter ou no meu Instagram, elopinheiro1, vocês mandam mensagens maravilhosas, e isso me enche de prazer, me enche de alegria, e faz com que eu possa fazer esse programa com mais vigor. É isso aí, vamos falar então um pouco de amor, de felicidade. Hum, então eu penso, gente, o que nós esperamos de um psicólogo? O que desejamos que faça com nossas vidas piedosas? É, temos dúvida sobre emprego, amor, eternidade, tantas coisas, não é mesmo? E quem é que pode ajudar, salvar, além das nossas orações? Hã? Um psicólogo? Ih, acho que sim. Por isso eu hoje convidei para vir conversar com a gente a nossa querida coach psicóloga, Renata Miranda. Oi, querida. Oi, querida. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Um prazer, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo, porque nós estamos assim antenadíssimos para saber a respeito do amor, a respeito dessa coisa de querer um emprego, um trabalho, uma profissão e, de repente, ter dúvidas. Enfim, sobre uma série de coisas. Então, eu vou começar. Gostaria que você apresentasse para as pessoas a escola... A escola de solteiras, Eló. A primeira escola de solteiras do Brasil. Como é que foi isso? Então, eu sou psicóloga, sou mentora de relacionamentos há mais de 10 anos, né? Então, nas minhas redes sociais e no consultório, eu recebo... a demanda é muito grande por mulheres, né? Mulheres que sofrem, né? Ninguém chega no consultório... É só mulheres? Tem homens também, vai? Tem, mas é uma minoria. Os homens têm... São mais envergonhados, mais tímidos para se expor. Para falar de sentimento, tá? Para falar de sentimento. Mas a demanda é muito grande e existe uma identificação comigo também, né? Porque eu levanto a bandeira para ajudar mulheres, porque eu também já fui uma mulher que sofre muito nessa área de relacionamento, amor. E parece, não, parece que é feliz. Jura? Já, já. Já levou muita paulada? Já, mas muita cacetada, assim, sabe? Muita cacetada. De decepção mesmo. Tive tantos casamentos. Não, eu tive um casamento só, onde eu tive dois filhos. E... Mas depois do meu casamento, depois da separação, né? Que houve uma traição, enfim. Eu me relacionei... Eu tive um relacionamento abusivo. E esse relacionamento abusivo, ele me destruiu emocionalmente, né? Entendi. E foi interessante, porque hoje eu olho para esse passado e eu acho que isso é maravilhoso, né? O processo de ressignificação da nossa vida. Te deu um ensinamento a mais. E olha que interessante, né? Porque, assim, quando você é uma profissional da área, você imagina que a tua vida é maravilhosa, né? Que você entende de tudo, que você sabe tudo, né? Isso, que assim, nada acontece de errado, que tudo gira, assim, perfeitamente. E não foi isso que aconteceu comigo. Olha... E a partir disso, saindo desse estado, onde eu fiquei depressiva, onde eu sofri muito, né? Foi quando começou o meu projeto com mulheres. Porque eu consegui, eu falo sempre, né? Eu renasci das cinzas. Certo. E quando eu renasci das cinzas, eu desenvolvi a teoria da jornada do amor. Eu entendi todo o processo de elaboração que está por trás, né? Das relações, do sucesso e do fracasso dos relacionamentos. Mas isso por causa de confissões das mulheres com você. Isso. Então, a cada confissão, você foi ganhando um pouco mais de conhecimento, de entendimento. É por aí, é por esse caminho, eu estou certa? Exatamente. E também pela experiência, né? Sim. Porque é interessante a gente pensar que a teoria, ela te dá um embasamento muito forte. Mas quando você vive na prática, Lô, mudou completamente, né? Porque uma coisa é o olhar que você tem da teoria. Outra coisa é você viver a dor. É a prática, é viver. Com certeza. Hoje, o olhar que eu tenho para as minhas pacientes, para as minhas alunas, é completamente diferente. Porque eu já vivi aquilo, eu já estive naquele lugar. E mudou muito. E aí, eu comecei a trabalhar na internet, não só no consultório. E desenvolvi alguns cursos, né? Algumas turmas. E esses cursos que você faz é com pessoas de qualquer idade ou tem um limite de idade, um tanto para baixo como para cima? O mínimo é de quanto? As mulheres que me procuram são mulheres de 25 anos em diante, né? São mulheres que já viveram uma história, têm uma memória afetiva ali. Eu falo sempre, eu uso o termo, né? São pessoas que têm sequelas, têm feridas. Por exemplo, a minha filha tem 17 anos, né? Uma menina de 17 anos, ela ainda não tem muita experiência, né? Uma mulher um pouco mais experiente, essa mulher me procura mais. Essa mulher, ela está mais machucada. Essa mulher, ela está, algumas vezes estão descrentes até mesmo do amor. Certo. E aí você dá uma injeção de ânimo. É mais ou menos isso? É, elaboração, eu falo sempre, calma. Calma, né? O amor, ele existe, o amor está aí para ser vivido. O ser humano não nasceu para viver sozinho, isolado, né? Você já pensou a pessoa viver a vida sem nunca ter amado? É muito triste. Não é triste? É muito triste. Eu acho que mesmo com as desilusões, eu acho que é válido enfrentar um relacionamento. Mesmo que seja aquele que você está querendo muito, ele pouco. Ele pouco te quer, você quer, tem que chegar a um denominador comum. Isso. Aí, o que você faz? Procura, meu amor, aqui que ela vai te resolver. A escola de solteiras agora que prepara essa mulher, né? E que ensina essa mulher que existe um processo, né? Existe uma jornada do amor, onde você passa primeiramente pela conquista do parceiro. Tem fases que precisam ser respeitadas, né? Você primeiro conquista, depois você passa pelo segundo pilar dessa teoria, Elô. É onde você vai entender a mentalidade do homem, a cabeça do homem e a cabeça da mulher. Porque são dois universos completamente... Completamente diferentes. Exato. O homem tem aquela coisa de medo, de se expor. Eles não querem mostrar, não querem chorar. Então, é uma coisa de machismo muito forte, que eu acho a maior besteira da vida. É um ser humano. Então, tem que ter as mesmas emoções, os mesmos desprazeres. Com certeza. E aí, como você faz? Se chega um homem assim como o Fernando Mauro, nosso The Boys, aqui da Combrasil, se ele está com o coraçãozinho quebrado, o que você diria para ele? Para ele? É. Aprender a sentir. Os homens precisam sentir, se libertar desse padrão, né? Que foi colocado em posto, em que teve que validar a masculinidade o tempo todo, né? Validar a masculinidade é muito bem falado, olha... Validar a masculinidade. Isso. Pensa, como é difícil isso. E aí, dentro da relação, o que acontece? Onde que acontecem os problemas, né? Porque essa mulher, que para nós, nós tivemos o direito de falar sobre sentimento, de expressar o que a gente sente, os homens não. Então, a gente tenta o tempo todo, dentro da relação, fazer com que esse homem pense como nós, né? A gente quer discutir a relação, o homem odeia discutir a famosa DR, né? Então, isso tudo gera um problema comum, aonde precisa ser trabalhado, aonde a mulher precisa ajudar esse parceiro também, ajudar o parceiro na forma dele se expressar, na forma dele poder se abrir, né? E isso colocando de uma forma em que ele não se sinta diminuído. Eu acho que isso é o mais importante. No momento em que você se valoriza, que você reconhece quem é você, que você resgata a tua identidade... Aí você pega e se ama. Isso! Você casa com você. Aí você casou com você. Claro que eu casei comigo. Agora eu quero ver esse vídeo, você casando com você, gente. Eu casei comigo. Eu quero ver, eu quero ver. Ela casando com ela mesma. Vocês já escutaram uma coisa dessa? Não, pois então, vamos ver agora. É de livre e espontânea vontade que você aceita se casar com você mesma? Sim. Você promete se amar, se respeitar todos os dias da sua vida? Sim. Você promete não aceitar mais migalhas afetivas? Sim. Você promete não responder mais para uma mensagem de oi, sumida? Sim, sim. Em nome do seu amor próprio, eu declaro que você fez a melhor escolha. E se você também quer fazer a melhor escolha da tua vida, eu te convido para participar da Masterclass Traga o Seu Amor de Volta em 21 Dias. O evento é online, é gratuito e para você participar, basta você clicar no botão logo aqui abaixo em Saiba Mais e Garantir a Sua Vaga. Eu sou Renata Miranda, sou psicóloga e coach e vou te ajudar a subir no altar, no altar do amor. Até lá. Mas ela vai subir no altar com o cara a metade ou ela vai subir sozinha igual a você? Na realidade, esse vídeo foi um vídeo de um convite para uma Masterclass. Muito legal. Muito legal. Foi muito bacana, eu gosto muito, eu fiz psicodrama, então eu gosto dessa coisa da espontaneidade, do diferente, né? Porque esse vídeo chamou muita atenção. Porque, como assim, você aceita se casar com você, com o seu amor próprio? Homossexual, né? Não. E você casando com você é uma homossexual. É, exato. Mas não, por trás disso está essa questão do amor próprio, né? Que é onde você, depois que você realmente, né, casa contigo, que você se ama, o universo, tudo conspira a teu favor. Verdade. Porque você se torna uma pessoa segura, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que não aceita migalhas afetivas, porque isso é muito triste. É verdade. Eu atendo muitas mulheres nesse estado, se submetendo em relações fracassadas, em relações destrutivas, em relações aonde tem violência física. Mas tem mulheres que gostam de violência física, isso que eu não entendo, por que que elas gostam de apanhar. Tem mulheres que gostam de apanhar. Na realidade, Lu... É uma doença isso? Não. É um desespero de causa? Como você foca isso? É bem profundo falar sobre isso, por quê? Porque assim, no senso comum, a gente fala isso, poxa vida, a gente sempre conhece alguém que está numa situação assim, né? Sim. Sempre. Então a gente sempre fala assim, por que que ela não separa? Verdade. E como psicóloga, o olhar é um pouco diferente, por quê? Porque você aprofunda, né? Eu faço isso com as minhas alunas, e eu sempre falo, nós carregamos uma menina interior dentro da gente. E muitas vezes a nossa menina, eu, Renata, tenho uma menina, você, Elô, tem a tua menina interior. Nossa, eu tenho, olha, uma menina mesmo, porque todo mundo vai falar assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu não sei, porque aqui dentro, o doutor Eulógico, que era um espírito, uma certa vez falou pra mim, você interiormente não vai envelhecer nunca. Então, sabe aquele, e é verdade isso, se a gente colocar na prática assim, sabe quando a gente está feliz, que a gente sai pulando igual uma criança que sai de uma loja com um brinquedo, né? Se a gente pudesse pular às vezes, a gente às vezes se contém um pouquinho. E esse lado nosso, espontâneo, ele fala da nossa menina, mas esse lado é o lado bom da menina interior. A questão é, muitas mulheres foram abusadas em casa. Quando criança, né? Foram rejeitadas. É isso, né? Viram a mãe se submetendo com um pai, por exemplo, alcoólatra, que batia na mãe. Então, dentro desse seio familiar, desse contexto, o que essa menina entendeu sobre o amor? Nada. Ela aprendeu que amar era normal. Apanhar do marido. E infelizmente, Alô, eu escuto isso, Renata, ele só grita comigo, ele só aperta o meu braço, mas ele não me bate. E a minha mãe, por exemplo, ela apanhava muito. Então, você percebe muitas vezes que a pessoa, ela não tem noção, né? Do limite da agressão. Mas, às vezes, até nem é tanto o físico, eu acho que até o psicológico que atinge com muito mais força, né? Então, assim, nesse caso, às vezes que a gente acaba julgando uma mulher que está numa relação abusiva, a gente nunca pode julgar sem conhecer de verdade a profundidade da situação. E eu, como psicóloga, amo fazer essa investigação. Vendar todos os mistérios para poder... Por quê? Porque é trazer essa mulher para uma nova possibilidade, para um novo olhar. É fazer com que essa mulher que sofreu tanto e que acha que é isso, é só isso, que ela possa entender sobre o amor, porque ela reconhece quem ela é e aí ela não aceita menos do que ela mereça, né? Então, assim, eu resgato vidas, eu resgato mulheres. Isso é tão gratificante para mim, sabe? Eu sou apaixonada por conseguir ajudar essa mulher, né? Que muitas vezes perdeu a vontade até mesmo de viver ou que está se submetendo, né? A cartomante, às vezes, ao tarô. Como é que você vê isso? Como que é essa busca no tarô para saber? Aquela pessoa que ela ama e que está desprezando, o tarô vai dizer o que é, como que ela deve proceder? A cartomante. Como é que você vê essas coisas místicas? Então, eu acho interessantíssimo isso, né? Eu acho que, eu desconheço uma mulher. É uma boa de escape até, né? As mulheres que eu já atendi, assim, raras as mulheres que não procuram... No meio de se apoiar. Isso, algo assim, por exemplo, por que me abandonou? Será que me ama? Será que não ama? E essa coisa não tem como você saber, né? O que de verdade o outro pensa sobre você. Então, a busca por uma cartomante, por algo místico, né? É comum no comportamento das mulheres. Nunca a gente pode generalizar. Não, eu já procurei. Eu também já procurei, viu? Eu acho genial. Se às vezes não dá certo, não tinha que dar mesmo. Mas é gostoso, alivia um pouco, né? Aquela tensão, aquela... Eu já procurei sim, viu? Eu não posso negar, já. Agora eu vou ver, então, um vídeo que você não pode negar que você fez como se fosse uma cartomante. Fiz. Quero ouvir. Eu tô vendo aqui que você tá sonhando com um príncipe encantado num cavalo branco que vai dançar a valsa com você e te salvar da torre. Acorda, bonita, que você tá no século XXI e esse príncipe encantado, ele não existe. Você tá afim de ficar nessa torre de ilusão ou você tá afim de sair daí e se salvar sozinha? Se sim, presta atenção no que eu vou te falar. Eu sou Renata Miranda, psicóloga e coach, especialista em relacionamento amoroso há mais de 10 anos. E eu tô aqui pra te convidar pra participar da Masterclass, onde eu vou te ensinar sobre amar e ser amada. Pra viver uma relação saudável que você tanto sonha. Pra participar, clica no botão abaixo e faça a sua inscrição. O evento é 100% online e gratuito. Te vejo lá. As pessoas devem estar dizendo, cadê, Elô, o botão pra apertar? Então, explica a parte do botão, senão, ó, vamos pegar o botão aqui, ó, vou apertar o botão, não vai acontecer nada. Foi muito bacana esse vídeo que eu fiz também. Eu te convidando também, né, pra uma aula. E chamou muito a atenção. Por quê? Porque é algo místico, né? Eu tô falando o quê? Traga o seu amor de volta, né? Porque o que a gente busca de verdade, Elô? É, eu amo. Ser amada. Amar, gente. Que delícia. É uma busca constante, intensa e eterna. É, então assim, é maravilhoso a gente se sentir amada. A gente poder amar, né? Então, assim, eu falo, não basta, tem mulher que fala assim, ah, eu quero tanto encontrar um grande amor. E eu falo, começa por você. Quando você encontrar esse amor, se apaixonar por você, né? Porque tem a ver com autoestima, com, né? Porque você é uma coisa magnética isso. A mulher magnética, ela tá vibrando. Então, o que que se atrai? Você atrai aquilo que você vibra. Claro. Né? No momento em que você... Porque às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, essa pessoa, ela é magnética. O que que acontece com ela? Verdade, né? Não é? Nem a pele, gente. Você nem tocou na pessoa. Isso. Mas a pessoa te dá... Atrai. Tem uma atração que você não entende. O que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô tendo essa atração? Isso é verdade. Eu ensino as mulheres a se amarem pra conquistarem o relacionamento de alto valor que elas querem. Entende? Porque a mulher machucada, a mulher ferida, ela não vai atrair. Então, é o objetivo da escola de solteiras. O objetivo de fazer com que essa mulher entenda essa jornada maravilhosa que é a jornada do amor. Né? As pessoas que falam, ah, mas é difícil. Não, é porque não entenderam que existe isso, né? Porque é uma delícia você amar e ser amada. É, agora... É, uma delícia tudo. Mas, antigamente, a gente tinha que casar virgem. Então, era praticamente ali, né? Que não tinha outro jeito. Ah, mais rígido. Mas, hoje, tudo mudou. Como é que você vê hoje a juventude tomando esse outro rumo? Já no primeiro encontro, ela já se entrega por completo. Isso, você é a favor ou contra? O que você pode dar de ensinamento aí? Elô, eu ensino pras mulheres que querem um relacionamento. Acho que é interessante a gente falar isso, né? Porque tem mulher que ela quer curtir. Ok. Não tem nada de errado. Porque a gente pode fazer o que a gente quer hoje. Nós estamos no século XXI, né? Mas, quando você quer um relacionamento sério, construir família, morar junto, uma coisa mais séria, elas me perguntam, e aí, Renata, tem um número X de encontro para rolar? O que você acha, né? E eu ensino essa mulher a fazer um checklist desse homem ideal e tem alguns pontos importantes que essa mulher tem que tomar cuidado. Então, assim, dentro desse checklist, bom, eu quero um homem assim porque eu vivi assado e isso eu não quero mais, né? Porque a gente constrói esse checklist baseado no que a gente viveu e não quer mais viver. É lógico. Você fala, quer sofrer? Não, quero ser feliz. Claro. Vou buscar meu caminho. Isso, quero buscar e eu quero essa pessoa. Então, nesse caso, é muito importante você esperar um pouco. Por que que é importante esperar? Porque os homens, diferente de nós, né? Eles se conectam primeiramente pelo físico. A atração é física. Você olha e fala, uau, gostei dessa pessoa. Não é assim? Duas pessoas, aquele encontro do olhar, assim, você fala, uau. Essa é a primeira fase em que você está conquistando a pessoa, né? Os olhares. Existe um interesse. Então, nessa fase, ninguém conhece ninguém ali. É gostar e elaborando o relacionamento, até chegar na hora que explode. Isso. Então, nesse momento, a gente costuma falar assim, a mulher fala assim, nossa, rolou química. Não é porque rolou química que necessariamente precisa rolar algo a mais nesse primeiro momento. Por quê? Porque é uma atração física. É. Né? E, de repente, para construir alguma coisa, precisa ir por etapas. Exatamente. Então, é importante respeitar a etapa. Por quê? Porque nós... A gente tem que lidar com o machismo também, que existe ainda, não é? Oh, sim. Então, assim, no momento, não é regra. É interessante a gente pensar nisso, sabe, Lu? Porque é muito sutil falar sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas acabam generalizando. É, cada pessoa é uma pessoa. Isso. Não é? Então, assim, quando me perguntam, eu falo, espera, espera existir uma conexão emocional. É, não tem que esperar príncipe encantado no cavalo branco. Não. Tem que esperar o momento certo do seu coração estar preparado para aquilo. E está tocando aqui o telefone, peraí, que deve ser o nosso querido Rafael Moreno. Não sei por que eu estou pegando o telefone de baixo, mas tudo bem. Oi, Rafael. Boa noite, querida. Como é que você está, meu bem? Ah, eu sabia que era você. Tudo bem? Tudo. O programa sempre muito interessante. Agora, Elô, eu estou trazendo para você, já que a gente está falando de relacionamento, uma notícia sobre casamento homoafetivo. Ah, isso é muito bom. Elô, o casamento homoafetivo, por incrível que pareça, ele ainda não é lei, mas é direito garantido pela justiça. Sim. A união civil entre pessoas do mesmo sexo foi declarada legal, Elô, pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011. E agora, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permitiu aos cartórios registrarem os casamentos homoafetivos. sem dúvida, essa é uma regra que não pode ser derrubada nem por um decreto da Presidência da República, Elô. É, temos que aplaudir, né? Sem dúvida. A vida é isso, né? Vamos viver uma vida bem vivida. Exatamente. É, Rafaelzinho, obrigada pelas informações. Você sabe com quem eu estou aqui do meu lado? Não. A Renata Miranda. Ela é coach. A psicóloga Renata Miranda, muito competente, ela sabe o que fala, ela sabe o que fala. Então, vamos ver o que ela tem para dizer a respeito disso, tá? Tá bom, um beijo grande, Elô. Um beijo enorme para você, querido. Obrigada, viu? Para você também. Obrigado, meu amor. Tchau, amor. Tchau, tchau. Mas, está chegando o finalzinho do nosso programa e eu tenho que agradecer muito a sua participação. Muito obrigada. Acho que a gente teve, assim, um momento muito especial para falar sobre o amor. E quem quiser mais, que talvez, ah, foi muito curtinho, quero mais, como é que deve fazer? Ah, tem que seguir meu Instagram, Renata Underline Miranda Oficial. Entender sobre a escola de solteiras, né? Fazer a sua inscrição para a próxima turma, para entender sobre a jornada do amor, entender as fases de uma relação, né? Fase de conquista, fase da paixão, fase do amor, fase do apego, Elô. Tudo isso precisa ser aprendido. Existe uma jornada. Se você quer ser feliz, se você quer um relacionamento de alto valor, você precisa se conhecer. Procura também a Renata, se quer se conhecer. Ah, com certeza. Quer curar esse coração? Um beijo grande. Gente, olha, sábado que vem, às 22 horas, novamente aqui no Combo Brasil. Então, no meu Instagram é lopinheiro1, vocês também podem seguir, mandar mensagem, que eu amo de paixão. E vou ficar aqui aguardando a semana passar rapidinho, para nós estarmos novamente juntas, tá bom? Um grande e afetoso beijo. Renata, obrigada, linda. Obrigada a você, querida. Muito bom. Obrigada, amor. Vamos dar tchauzinho? Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!